Olá, meu nome é Tailyna Zamboni e sou orientada do professor Antônio Valdimir Leopoldino da Silva e vou apresentar o trabalho intitulado como Acúmulo mensal de foragem de Tifton 85 em Campoerê, Santa Catarina, durante o Bienio 2019-2020. O Tifton 85 está entre as forageiras mais cultivadas no sul do Brasil, em especial no oeste catarinense. É uma gramínea perene, de estação quente e de alta produtividade, com um bom valor nutricional e bem adaptada às condições hidratas climáticas da região, clima e sol, e pode ser utilizada tanto para pastejo quanto para a fenação. Porém, sabe-se que o Tifton 85 apresenta um caráter estacional, apresentando um baixo índice de crescimento e capacidade de suportar as estações frias, e por esse motivo, dimensionar o acúmulo de foragem vem sendo uma ferramenta importante para o manejo forageiro, pois ele permite uma adequação da carga animal e permite um melhor planejamento, para possibilitar, então, a realização de reservas de alimentos, entre outras técnicas que garantem uma melhor distribuição da foragem produzida. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi estimar as taxas de acúmulo de foragem mensais e diárias em uma passagem de Tifton 85, avaliando ainda o efeito exercido pelos fatores ano e mês, bem como as médias de temperaturas mínimas e máximas de cada mês. Bom, o estudo teve início no ano de 2019, e os dados apresentados nesse trabalho são referentes aos dois primeiros anos de avaliação, 2019 e 2020. A área experimental, então, ela está localizada na Fazenda Primavera, do Centro de Educação Profissional Sedupe, no município de Campoerê. A pastagem é utilizada para a alimentação de vacas em lactação, sob o método de pastejo rotativo, e a área disponível é de 0,96 hectares. A pastagem foi implantada há cerca de oito anos, e nesses dois últimos anos, então, em 2019 foi realizada a adubação, e em 2020 não houve aplicação de fertilizantes. Para que se torne possível a verificação do acúmulo de foragem mensal, no último dia de cada mês, a pastagem foi avaliada. Foram escolhidos 12 pontos aleatórios, tendo como unidade amostral o quadrado de 0,5 metros de lado. A pastagem presente no interior desse quadrado foi cortada ao nível do solo e colocada uma gaiola de exclusão, impedindo assim o pastejo. E no último dia do mês seguinte, então, foi realizado o corte da vegetação condida no interior da gaiola, onde ele apresentou o acúmulo de foragem mensal relativo a tal mês. E o mesmo se repetia, então, nos outros 12 pontos. No laboratório, para obtenção, então, do teor de matéria seca, as amostras eram pesadas, as amostras, posteriormente eram secas na estufa de ventilação forçada a 55 graus por 72 horas e, em seguida, eram pesadas novamente para a verificação do teor de matéria seca. Os dados relativos tanto à temperatura mínima quanto à temperatura máxima diária foram obtidos através de um site na internet, onde apenas foram conseguidos os dados de 2020. Posteriormente, fez-se, então, a média das temperaturas mínimas e temperaturas máximas desse ano. Foi utilizado um delineamento completamente casualizado, em aranjo fatorial, com quatro repetições e cada repetição formada por três pontos de coleta. Os fatores utilizados, então, foram os anos com dois níveis e os meses com 12 níveis. O efeito dos fatores, então, foi avaliado através da análise de variância e, posteriormente, o teste de Tuck. E quanto à resposta do Tifton à temperatura, foi-se determinado o coeficiente de correlação de Pearson entre as médias mensais de temperatura mínima e temperatura máxima e também do acúmulo de foragem diário. E a relação entre a temperatura mínima e o acúmulo de foragem diário foi avaliada por meio de uma regressão polinomial. Bom, aqui a gente tem uma tabela onde ela apresenta as taxas de acúmulo diário de matéria seca por mês de avaliação nos anos de 2019 e 2020. Nós podemos observar que não houve um efeito significativo do ano ou da interação ano e mês. E também a gente pode chamar atenção para o fato de que a produção de matéria seca anual em 2019 alcançou 25 mil quilos por hectare e em 2020 ela alcançou 27 mil quilos por hectare. E diante desses dados, nós podemos observar que as maiores produções foram no mês de janeiro em ambos os anos, seguidos por fevereiro, e as menores produções foram nos meses de novembro de julho e agosto. Dos meses de novembro a março, obteve-se uma produção de 67,95% do total anual produzido, e nos meses de abril a agosto a produção foi de 19,18% do total anual, comprovando com isso a acentuada estacionalidade de crescimento do Tifton 85. E aqui então nós temos um gráfico onde ele apresenta a associação entre temperaturas mínimas e crescimento de Tifton 85. A taxa de acúmulo de foragem diária, ela apresentou índice de correlação tanto para temperatura máxima quanto para temperatura mínima. O valor mais alto observado para com esta última amostra, que é a produção do Tifton 85, ele está mais associado às temperaturas baixas do que temperaturas altas. Isso se dá devido ao crescimento reduzido, ou mesmo nulo muitas vezes, em condições de muito frio. Nesse gráfico, então, a gente pode observar no eixo X as temperaturas e no eixo Y a taxa de crescimento. E cada ponto, então, presente nesse gráfico, ele representa um mês. Se nós observarmos a temperatura mínima quando foi mais próxima de 9 graus, a produção ela foi de cerca de 20 quilos por hectare. E conforme a temperatura mínima aumentava, nós podemos observar o aumento do crescimento da pastagem, mostrando, então, um grande efeito que as temperaturas têm sobre o crescimento da pastagem. E o quanto também o Tifton é sensível à temperatura. Pois, então, quanto mais alta for a temperatura mínima, menos limitação no crescimento terá. Seria isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigado.